A Justiça do Trabalho promoveu hoje um seminário voltado especificamente para empregadas domésticas e profissionais informais. A ideia era levar conhecimento sobre os direitos dessas pessoas nas relações de trabalho. O Seminário Participativo do Trabalho Digno, Valorização do Trabalhador Informal e Lutas Contemporâneas contou com a participação do público externo de domésticas e profissionais informais. A gente precisa levar informação para as pessoas poderem identificar quais são as condutas abusivas porque às vezes a própria pessoa está praticando no seu trabalho uma conduta abusiva e não tem a exata noção de que aquilo é uma conduta que pode levar a caracterização, se reiteradamente, se praticada com uma certa repetição a caracterização do assédio moral no trabalho. O evento contou com uma rica programação sobre valorização do trabalhador informal e suas lutas. Nas mesas, destaque para assuntos como abuso sexual e moral nos ambientes de trabalho. A gente precisa conversar porque geralmente quando acontece é de uma forma muito velada, nem sempre é tão explícito assim e gera um constrangimento, às vezes gera até mesmo um sentimento de culpa na vítima. Então, assim, acaba que a gente pode ter várias demandas reprimidas dentro do trabalho, né? E isso refletir na saúde do trabalhador e até mesmo na saúde da empresa. A iniciativa contribuiu para a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade. Maria Luz Ivânia participou do evento. Para ela, as orientações são fundamentais. Com certeza, mais informação é melhor. Por isso que é bom sempre a gente estar um pouquinho a parte do que está acontecendo também, né?